Pessoal, eu já percebi que o pessoal daqui do Pirescaba é um pessoal de coração bom. Muito obrigado mesmo por isso. Oi pessoal do Pirescaba, aqui o Chapolin Colorado fazendo uma comidinha simples e para não passar fome, essa comida aqui foi doada também e a gente está pedindo uma ajuda para vocês. Se puder ajudar o Chapolin, o Chapolin agradece demais da conta. Muito obrigado. Oi! Não contava com a minha astúcia. Oi! Tudo bem? Não contava com a minha astúcia. Uma brincadeira que vocês nunca viram, nunca. Quem não tem cão, caça com gato. Eu vou pegar uma pedra aqui agora. Uma pedra? Toda pessoa que estuda, estudou até o terceiro grau, sabe que uma pessoa, uma pessoa que chama Francisco, tem nove letras. Eu vou escrever aqui no chão agora com quatro letras, sem abreviar. Sem abreviar, com quatro letras, é nove. Vou escrever com quatro, sem abreviar. Não. Não. Sete. Aterri. A. A. E. Olha lá, Francisco com quatro letras. Agora vamos lá. Está escrito o que ali? Fran. Fran. I. Cisco. Uma pegadinha, uma brincadeirinha. E aí, está feliz com a roupa agora? Estou feliz. Estou feliz, inclusive, eu tenho que ir hoje, agora, eu estou fazendo comida ali, eu vou descer lá na rua do Porto, para me lavar a roupa de capolim, que está suja. E como ela chegou até você? Aquela menina do prédio que me deu, aquele prédio branco. E aí Obrigado.